O negócio tava arrumadinho, né? A estufa, parecendo uma daquelas hortas ali de coisas nobres, né? Digamos assim, ou aquele orquidário, né? Onde planta orquídea, que tem todo um cuidado. Tem a estufa bem iluminada, tudo mais, não mais. Só que o problema é que essas estufas estavam sendo usadas aí por coisas ilegais. Ele tava plantando coisas ilegais. Vai ouvindo a história, vai pegando o bizu da história aí. Olha só, o pessoal do Tático, o Tático do Sétimo, inclusive, eles fazendo o patrulhamento de rotina, o policiamento comum, diário. E aí, uma pessoa parou a equipe policial na rua pra falar que lá perto da casa dela tinha um rapaz que eles desconfiavam, que vendia drogas, que podia estar com muita droga na casa dele, aquela coisa toda. As equipes foram às ruas, foram ali com aquelas informações. Quando eles encontraram alguém parecido com o rapaz, foram fazer ali a entrevista. E o rapaz, inclusive, sem passagem pela polícia, não tava com droga. Mas na conversa, né? Ó, você pode estar com droga, o pessoal tá falando isso e tal, tá, tá. Então, vamos lá ver. Quando foi lá ver, tá aqui comigo o Capitão Torres, que vai dar mais detalhes dessa história. Olha, quando as equipes chegaram lá, eles se depararam com o quê, Capitão? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite a todos os telespectadores. Foi uma ocorrência aí inopinada, uma ocorrência aí que começou aqui no Cidade de Jardim, em que o Tático do Sétimo Batalhão realiza o patrulhamento nas áreas bancárias, em momentos de grande circulação de pessoas, quando foram surpreendidos por uma pessoa que passou o endereço dela e falou que nas mediações da casa dela havia, provavelmente, um tráfico, ou estava ocorrendo um tráfico de drogas, pessoas em estudo suspeita. Diante dessas informações, o Tático foi até lá, no setor Pedro Ludovico, e chegando lá, realizaram algumas abordagens em algumas pessoas sem obter êxito. Mas, em determinado momento, abordaram um rapaz que batia com todas as características que foram passadas aos policiais do Tático. Ele confessou que o nome dele era aquele mesmo passado, pela pessoa. Ele franqueou a entrada, ele estava na porta da casa do rapaz, franqueou a entrada aos policiais militares, que, no primeiro momento, numa busca superficial, não encontraram muita coisa. Mas, ao entrar mais ao fundo, com a presença dele, visualizaram a estufa com a maconha. E aí, a conversa mudou o tom. Estava lá o pezinho? Estava o pé, são quatro pés de maconha na estufa. Estava bem cuidado? Bem cuidado. Bem cuidado, com iluminação, estavam aquecidos. Mas não foi só isso. Foi encontrado também, que estava guardado no quarto dele, duas balanças de precisão. E aí, o tráfico estava praticamente configurado aí, e ele, sem outra alternativa, acabou entregando o que era traficante. E mais, foi encontrado o skunk, quatro porções de skunk e mais seis porções de crack. Ele é uma pessoa de 27 anos, que não tem passagem pela polícia, infelizmente sujou a ficha dele. Agora, um rapaz aparentemente novo, bem cuidado. Vai ser difícil agora de conseguir um concurso público, um trabalho, por causa de dinheiro fácil, da vida fácil. E nós, do 7º Batalhão, tiramos mais uma pessoa que estava causando mal a toda a família de bem aí, que é vítima de uma pessoa dependente de entorpecente ilícito. É isso mesmo. Parabéns para o pessoal, as equipes policiais que lá estiveram. O policial, ele é policial 24 horas por dia. Recebeu o chamado, vai lá verificar. Nesse caso, o cara estava com os pés de maconha, inclusive tinha até, Fred, adubo para maconha. Eu fico me perguntando o que é adubo para maconha. Será que usa esterco? O que é que usa? Mas é isso aí mesmo. E aí, os policiais prenderam esse rapaz aí por tráfico de drogas.